Luan Estilissá Eis o meu coração, guardei só pra você Sonhei com essa paixão, por isso me entreguei Já faz algum tempo que eu estou te amando Mas eu tinha medo de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Mas eu percebi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Quero pelo menos ficar perto de você Só pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Eis o meu coração, guardei só pra você Sonhei com essa paixão, por isso me entreguei Já faz algum tempo que eu estou te amando Mas eu tinha medo de ficar te olhando Sempre disfarçando pra você não perceber Mas eu percebi que eu te amo demais E aquele medo eu deixei pra trás Quero pelo menos ficar perto de você Só pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim já era o bastante Te amo, o que aconteceu na escola Te amo, o que aconteceu na escola Te amo, o que aconteceu na escola